Yoshi, pelo amor de Deus, essa série já ficou muito fácil. Ah, é? Então, como que você me explica isso aqui, gente? Olha isso, gente. Sim, isso aqui é um resto de piteiro. Triste, mas é verdade, gente. Acabou de ser morto. Acabou não, foi agora há pouco que aconteceu. E eu resumo pra vocês, gente. O que que aconteceu? Deixa eu só pegar os restos mortais aqui. Um dragão veio aqui e deu uma abaforada, gente. E um detalhe importante, ele quebrou várias paredes aqui. Que eu corri pra reconstruir, tá? Eu também morri. Ainda bem que ele foi embora, gente. Porque tinha um rex aqui do lado. Ó, ó, o Teresino quase morreu. Enfim, o rex acabou afastando ele e eles foram embora. Mas enfim, gente. Cara, madeira não segura criaturas fortes. Piteiro morre pra qualquer coisa. Eu vou tentar pro... Olha lá, o Trike aqui morreu também. Cara, tu tava desse lado e você morreu, meu amigo. Caraca, gente. A Carbonemys não morreu. Eu não sei como, sinceramente, tá? E o que que me sobra, gente? Três criaturas, mais ou menos, né? Cara, o tigre é forte. Então, eu vou tentar aproveitar dele, né? Mas antes de mais nada, gente. Vamos lá. Eu fiz aqui a cela do Teresino. Cara, nem sei se eu vou testar ela. Porque eu tô com medo. É sério, tá? E vamos aí. Deixa eu colocar essas roupas aqui. E outra coisa interessante, galera. Eu tô pegando muito cristal parado. Por quê? Porque algumas criaturas estão morrendo aqui perto. E acaba que vem pro meu inventário. E isso é bom, né? Por sinal. Tem até uma poção de Temin que eu fiz. Vou deixar ela aí, tá? Enfim. Esse Teresino, gente, é um Teresino que a gente domou em um vídeo passado. E eu queria muito testar ele antes que ele morra, né? E ele é um Eternal Teresinosaurus, tá? O que significa isso, gente? Essa criatura aqui, ó. Ela é capaz de fazer mais do que simplesmente andar e pegar coisas. Ó, gente. Com aqui a nossa cela colocada nele, ele pode fazer flechas. Uau! Tudo isso! Cara, mas ele faz aqui uma Eternal Carbon Electric Arrow. Bizarro, hein? Bom, essa criatura, gente, vai ser uma criatura de farm. Peso ele já tem muito. Eu vou aproveitar e vou colocar dano e vida, gente. Porque eu não quero que ele morra, sinceramente. Quero manter ele vivão. Não sei se vai ser possível, gente. Porque tá bem perigoso aqui. E é isso, tá? Hoje a gente vai fazer aqui um pequeno vídeo de farm com ele. E também com o nosso Tigre de Fogo. Que deve estar bem forte, né? E eu tô super curioso, gente, pra ver o que ele farma, ó. Ele farma muita fibra, gente. A gente tá num local bom que dá pra pegar... Ó, ele pega madeira, velho. Ah, pelo menos pra isso ele vai servir, gente. Nosso estoque de madeira tá aqui. Só que eu já percebi também que agora a gente precisa de uma criatura que pegue pedra e não madeira, gente. Porque eu preciso fazer um castelo de pedra, velho. Pra eu me manter numa caixa isolado e vivo. Eu vou tentar fazer isso, tá? Então vamos lá, Terezinão. Aproveita que não tem ninguém por aqui. Vamos pegar bastante madeira, gente. Pra fazer aquele estoque básico, tá? E quando eu falo de fazer uma caixona, gente, eu não tô zoando não. Vou fazer um... Eu vou fazer um galpão gigantesco, gente. Pra gente ficar escondido. E é isso aí, ó. Ele pega muita fibra e muita madeira. Deixa eu ver quanto de madeira que ele já pegou. 3 mil? Cara, 3 mil não dá pra fazer tanta coisa. Olha de fibra. E ele pega fruta também, né? O bicho é incrível, galera. Pega meio que de tudo. E é isso aí, Terezino. Cara, tu não pode morrer, ó. Tá vendo que a cerquinha aqui ficou marrom escuro, gente? Quase quebrou. Cabuloso. Pelo menos ele passa aqui e tá de boa, né? Terezinão. Vou deixar você aqui, ó. Então é o seguinte, pessoal. Qual que é o nosso objetivo de hoje? Primeiramente, eu quero mostrar aqui alguns crafts pra vocês. Eu quero ver se eu consigo fazer um arco aqui daqui a pouco, tá? Pra testar essas flechas, já que a gente não tem mais o piteiro. Pois é. E, claro, gente, farmar com esse lindo dente de sabre de fogo. Maravilha? Cara, ele tem 500 mil de vida. Não vou upar ele ainda. Vou deixar ele aqui. Vamos nessa. Mano, eu percebi que eu tenho umas ferramentas bem legais que eu posso fazer aqui que são de cristais, gente. Então eu quero muito aprender isso daqui e tal. Tem machado, tem picareta, tem até um pike, espada, psycho e tem mais coisas, véi. E flecha. E eu também aprendi, galera, que nós não temos um arco eternal, tá? Então o arco que a gente vai usar vai ser uma besta normal, tá? Inclusive, deixa eu ver se ela tá aqui. Vou aprender o seu engrama. Beleza. E é isso aí. Flecha a gente tem de monte, galera. De monte que eu digo de vários modelos e várias classes diferenciadas. Vamos ver qual que é a melhor e tudo mais. Aqui eu tenho uma Eternal Carbon Poison Arrow. E aqui eu tenho uma Eternal Poison Arrow. Provavelmente a Carbon deve ser mais forte, né? Aliás, deixa eu ver. Ó, é Eternal Arrow, beleza. Tem essa daqui, gente, que basicamente acorda criaturas, tá? E aí nós temos aqui a Potente Arrow, eu vou aprender. Daí essa aqui, a Concentrada. Uau, tem várias flechas aí, né? Tem aqui a Eternal Carbon Arrow, que deve ser a melhor. E a Eternal Cannon Ball. Caraca, véi. Cannon Ball. Olha aí, ó. Uma flecha que bate tipo uma bola de canhão e drena alimento. Cara, é essa que eu quero, hein? Essas outras aqui eu acho que são meio fraquinhas, tá, gente? E tem a Eternal Alpha Poison, blá, blá, blá. Qual que a gente pode focar, galera? Na Eternal Cannon Ball. Eu acho que é uma boa... É um bom início pra gente, tá? Mas antes disso, vamos ver se eu consigo fazer aqui parte dessas ferramentas, gente. Eu tô preocupado com você, Terezino. Recupera essa vida aí, meu amigo. E o Terezinão, gente. Vocês viram que no inventário dele a gente pode craftar flechas. Isso é bem legal, tá? Mas vamos lá, carinha. A primeira coisa que eu quero fazer, gente... Eu já vou colocar isso aqui, ó. O que que tá faltando, na verdade, pra fazer o machadão? Metal fundido, galera. A gente precisa pegar metal. Eu tô com uma picareta bacaninha aqui. E é isso, gente. O nosso objetivo primário aqui é, sei lá, velho, pegar metal. Vai, vamos colocar assim, pra que a gente possa fazer algumas coisas, tá? Beleza? Então, vamos nessa, gente. Eu me sinto, de certa forma, seguro com esse tigre, gente. Ele é lindo demais, né? E ele... O legal é que ele é forte, né? Ele é de fogo, que é uma classe porradeira. Então, vamos nessa. E eu não faço ideia onde é que tem metal. Será que tem metal aqui perto? Vamos ver, tá? E é claro, gente. Vou caçar criaturas no caminho, tá? Eu ainda não testei ele, se eu não me engano. Eu acho que eu não testei essa criatura, gente. Então, não sei quanto que ele bate de dano. Mas vamos ver agora, ó. 1.799. Cara, é pouco. Mas ele dá o dano do fogo, né, gente? Que é aquele dano que vai queimando, vai queimando. E eu espero que queime muito. E vamos nessa. Tem um dodôzinho aqui. Tá meio vazio aqui. E aí, mano, beleza? É um eterno dodô? Exatamente. Esse é tranquilo, né? Beleza, carinha? Vamos continuar o nosso farm. Ali na frente, pessoal, ó. Cara, Prime Qs. Caraca, velho. Ô, criaturas Prime, gente. São boas a gente farmar. Deixa eu ver. É brabo, hein? 140 mil de vida. Ó, um golpe, gente. Vamos ver quanto é que tira. Tira bem. Tira mais de 10k, gente. Hum, interessante, hein? Esse fogo que deixa queimando dá muito dano. O problema é que dá a impressão que ele bate pouco, né, gente? 1.300 e tal. Mas ele demora pra dar o dano efetivo, mas dá, né? E é claro, gente. Eu vou upar aqui um pouquinho de dano nele, né? E lembrando, gente. Ele também pega flechas. Então, talvez eu nem precise fazer muitas. O que é muito bom, né? Bora lá, então, velho. Preciso de metal, velho. As ferramentas que eu vou pegar são absurdas. Ó, tem um bichão vermelho lá na frente. Lindo. E vamos tentar também ficar de olho em criaturas que podem melhorar a nossa base, gente. Afinal de contas, a gente precisa também, né? O ruim é que ele dá um dano alto, gente, mas é tipo a cada 10 segundos, né? Poxa. Aí não, hein, meu amigo? Ó. Se eu ficar batendo, não adianta tanto assim, né? É. Tigrão, tu não é tão forte assim, né, meu parceiro? Ó, tem outro aqui. Ah, não compensa a mesma quantidade de vida. É, Raptor. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é, mano? Ó, esse bichão aí doidão, galera. Ó, parou de pegar fogo. Tá com... Ah, ele recupera muito a vida, gente. É isso. Caraca, mano. O Criatura Prime é o bichão mesmo, hein? Pô, vou ficar em cima, gente. Vamos lá, velho. É isso aí, tigrão. Encurrala ele, mano. Lembrando que esse daqui, gente, é o Dente Sabre, mas a gente tem uma outra espécie que é um Tiger. E eu tô louco pra achar ele pra domar também, tá? Quem sabe não é ele que eu vou domar com a flecha, né? Só que pra isso eu vou precisar pegar coração e DNA. Tá uma loucura, velho. Isso aqui tá difícil mesmo, gente. E aí, Macaco? E aí, carinha? Vem cá, vem cá, vem cá. Boa. Vem cá. Eu não posso parar de bater, gente, porque senão a vida dele começa a subir muito. Bichinho é resistente pra caramba, hein? Mas eu quero ver o que ele pode dar de bom pra gente aqui. Vem cá. Acho que agora vai, hein, galera. Falta pouco, ó. A gente vai ganhar um XP legal aqui, matando ele, hein? Uh! Coração de Giga no Tossauro, velho. What? Cara, a gente pegou um coração de Giga e uma poção de estamina. É, não é tão boa. Macela Eternal Griffin Tech Armor. Uau! Cara, isso aqui me dá uma ideia bem legal da gente ir atrás de um grifinho em breve, tá? Mas é o seguinte, gente. Uma coisa também eu aprendi assistindo até os meus vídeos anteriores. E eu não tinha prestado muita atenção. Mas eu percebi que quando a gente mata criaturas maiores, tipo um Brachiosauro ou um Bronto, a chance de vir um coração é maior, velho. Ai, meu Deus do céu. E aí, carna? Qual é a tua, mano? Esse carna aqui é forte? Não, né? Beleza. Então, por isso que eu vou tentar caçar alguns Saurópodes... Caraca, galera. Esse aqui é um Behemoth, galera. Ele só tem 300 mil de vida. Ah, eu vou, hein? Foi. Não, não vai me bater, não. Vamos ver, ó. Um hit. Uou! O cara tirou uns 40 mil, gente. Uau! Isso porque, gente, a gente tira vida em porcentagem, né? Então, o tigre, apesar de não parecer, ele é muito forte, galera. Muito forte. Muito forte. Vem, carinha. O esquema é a gente saber bater nele, ó. Ah, se bem que ele recupera a vida também. Cara, maluco, velho. Para de recuperar a vida, mano. Que isso? O cara não para de recuperar a vida, galera. Qual é? Ele não bate nada, né? Mas também não morre. Vai morrer, sim. Ó, eu vou esperar ele parar de pegar fogo, ó. 5 segundos. A vida dele já está subindo. Ó, 238, né? Foi. Ah, é isso, gente. Dá uma porrada a cada 10 segundos. Eu acho que é mais efetivo do que ficar batendo toda hora. Fica a dica, tá? Foi. Só não pode esquecer, né? Porque senão... Pega fogo, bicho. Beleza. Deixa eu até upar aqui, ó. 4 de dano. Vai lá, tigrão. Tu é brabo, tigrão. Tu é brabo, hein? Vamos lá. Vamos para cima dele. Uh! Nossa, como corre. Que isso? Vem cá. Aí. Ih, mais duas mordidinhas. Ele já era, hein? Vem comigo. Aprendi a usar, gente. Muito bom, velho. Isso aqui é sensacional. E eu acho que o mesmo serve para as criaturas de poison, galera. Não adianta ficar batendo toda hora, né? O esquema é doido. E olha como ele corre, velho. Behemute. O que, rapaz? Caiu. Tá de zoeira que você não deixou nada de bom, velho. E aí, Carbonemys? Olha! Olha aí, gente. Uma Carbonemys elemental. Me deixou muito mais recursos do que aquele braque. Opa! Olha isso, gente. Ela deixou uma picareta de cristal. O ascendente pique, velho. Muito bom. Deixou uma calça bem melhor do que a minha. Ótimo. Vou até jogar fora essas aqui que não faz sentido. Deixou uma bota. Caraca, velho. Mano, que Carbonemys foi essa? Caiu dos céus aqui para a gente, hein? Mais uma armadura boa. Incrível, galera. Incrível, tá? E, ó. Uma dica boa para a gente até aqui, gente. É... Para a gente até aqui, gente. Tudo que é recurso bom, velho. Mantém no meio inventário. Por quê? Porque caso a gente morra, aconteça alguma coisa assim, eu consigo recuperar esses itens lá na minha base. Então, vale a pena, tá? Ih! Deixa eu só colocar minha mochilinha aqui. Ih! Vai anoitecer? Bom, eu já volto aí, gente. Galera, olha que Raptor lindo aquele ali, ó. Ele é diferente, né? E Arquieternal Dino. Ele não fala que ele faz nada, né? Eu vou matar ele lá só para a gente ver o loot que ele vai dar. Mas ele é bem... Cara, ele é maior do que o tigre, ó. Ele é gigante, né? Ou ele já é maior do que um tigre? Não sei. Cara, criaturas Eternals dão um loot bem interessante, pessoal. Super interessante, na real. E chegou o grande momento. Só deixa eu pegar essa bolsinha que ele ainda deixou aqui. Pode ser que tenha... Cara, eu vou pegar a flecha normal. Ó, o grande momento é o seguinte, pessoal. Tem um espino ali. Show de bola, né? Que é do Tier Elemental. Como que eu vou domar ele? Poderia até tentar derrubar ele com piteiro, mas não tem mais piteiro, né? Enfim. Eu vou precisar de Alpha Meat 8. O que vai ser difícil. Mas eu nem quero testar isso, gente. Eu quero testar o poder das minhas flechas, tá? Então vamos lá. Cara, eu fiz a besta e deixei em casa? É sério? Oh boy. Tá. Enquanto... Ah, vamos buscá-la. Fazer o fim. Só lembrando, gente. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado ao descer de coisas que a gente pode cair e quebrar a perna, véi. Eu não tô zoando, tá? Então é o seguinte. Eu tenho aquela... Putz, eu não tenho aquela flecha insana, né? Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer aqui. Arrow. Eu queria fazer Eternal Carbon Poison. Eternal Carbon Electric. Ah, mas não era essa, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Arrow. Era Cannon Ball. Alguma coisa assim, ó. Tá. Eternal Cannon Ball Arrow. Pessoal, não achei onde grafita aquela flecha, mas depois eu vou ver mais com calma, tá? Vamos lá. Eu vou usar primeiro as flechas que eu tenho, até porque eu acho que a flecha nem é a mais efetiva. E sim os dardos. E ó. Vamos lá. Eu tenho Eternal Poison e a Carbon. Bom, com certeza a Carbon é melhor, mas eu vou começar com a Poison, tá? E atenção, atenção, sociedade. Muita calma nessa hora. Temos uma Prime... É isso aí. Temos uma Coruja Prime rodeando aqui. Pessoal, o bicho voador é o terror, tá? É o terror. E você? Elemental Poison. Eu tenho que matar a gente. Ai, caramba, véi. Esse bichinho aí pode ferrar a gente, hein, galera? Sai! Não, véi. Não pode me acertar, não. Tá doido? Esse bicho deve dar um torpor insano. Sai, mano. Ferrou. Ele vai desmaiar, gente. O bichão vai desmaiar. Eu tenho que usar um bagulho que acorda ele, velho. Ai, caraca. Eu tenho uma flecha que acorda ele instantaneamente, pessoal. Se ele vier pra cá... Lascou, né? Aguenta, tigrinho. Eu acho que ele vai aguentar, gente. Ele vai aguentar. Ele não caiu até agora, então tá tranquilo. Olha o Eternal Alpha Tiger, gente. É isso que eu queria domar aquela hora. Caramba, velho. Eu preciso correr agora. Caraca, velho. Que maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Galera, uma coisa é fato. Contra criaturas do Tier Elemental Poison, a gente não pode, galera. Tá? E esse bicho não para de vir, mano. Que cara chato, meu. Tá. Beleza. Ele parou ali. Complicado, gente. Complicado. Por isso que o ideal das criaturas elementais é a gente ter as três classes, gente. Poison, Electric e blá, 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 tá? Enfim. Deixa eu ver se eu consigo dar mais carinha, gente. Porque eu quero dar uma flechada nele, ó. Ele é lindo. Alpha Meat, ele vai comer seis. Nossa. Não sei... Cara, é um leão lendário, gente, isso aqui. Ó. Errei, tá? Carno, pode vir, pode vir, pode vir. Ui! Tá, pega, velho. O bicho é bravo, mano. Que isso? Peraí, peraí, peraí. 3, 2, 1. Foi. Acertei. Acertei. Quanto de torpor aqui dá essa flecha? Quê? Não. Mano. Ai, caraca, ele só pode ser derrubado com criaturas elementais. Parabéns, Yoshi. O problema é que eu não tenho carne, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá buscar carne primeiro, daí depois eu tento desmaiar ele, porque eu poderia domar ele com a Carbonemys, mas calma, tá? Primeira coisa é Yoshi beba água. Boa. Segunda coisa. Vamos ver esse carinha aqui, galera. Esse daqui, provavelmente... Cara, ele recebe torpor, gente, na teoria, tá? Agora, na prática, eu já não sei. Vamos chegar lá? Bora. Dodozinho, deixa em paz. Aqui é difícil errar uma flecha, né? Eita, pega. Olha o olhar dele. Acertei. Caraca. Não, não deveria ter acertado. Mano! Olha que doido. Ah, 17 mil de torpor é muito pouco, gente. É muito pouco, velho. Caraca, ele ficou sangue nos olhos. Quanto que ele tem de vida? 400 mil de vida? Não dá, não. Olha que burro que eu sou, velho. Na água, ele vai mais rápido do que eu. Calma. Deixa ele, deixa ele. Galera, o Espino seria uma ótima criatura pra gente defender a nossa base, mas eu não tenho carne pra domar ele, eu não tenho nada ainda, tá? Ah, não, velho. É muito difícil. Dodozinho. Sai. Aqui sim. Essa é uma ótima criatura pra gente derrotar, gente, porque ele dá loot bom, né? Ah, mano, eles recuperam a vida muito rápido, gente. Deixa quieto, tá? O tigre aqui não consegue acompanhar esse ritmo de dano que eles dão. Tem um bicho aqui. O que é isso, velho? Megalossauro elemental. 16 mil de vida. Esse a gente dá conta, hein? Olha que lindo. Caraca, mano. Vem cá. Vem cá que você eu dou conta do recado. Mano, que bonito esse cara, hein? Uma pena que eu tô aqui com outros propósitos. Beleza, gente. Veio, sim, coração, que é o que eu tô mais querendo farmar e vem ainda essa bola aqui, ó, Hot Potion. Ele recupera 50% da vida, velho. Legal, hein? Ah, e outra coisa, gente. Eu ainda tô em busca de metal, por isso que eu vim nessa outra ilha. Mas, ali na frente, ó, vale a pena a gente pegar aquele elemental Cursed Trike, que é essa criatura aqui, ó. 23 mil de vida, gente. Ele tá ali na rivalidade. Ele quer atacar alguma coisa, né? E vamos ver o que que acontece, ó. Foi. Boa. Deixa ele, deixa ele. É, aqui compensa a gente atacar. Nossa! Que isso? Que isso, gente? Estou preso. Não! Não! Não é possível, gente! Minha gente, eu sinto lhe dizer, mas eu acho que o nosso bichinho morreu ali, hein? Cara, não é possível, gente. Tá muito complicado conseguir uns coraçõezinhos. Por isso que eu falo, gente. O nosso próximo Taming, ele tem que ser um Taming estratégico, gente. Tem que ser um Taming perfeito. Ah, não morreu, não. Eita, pega, velho! Caraca, que susto! Ah, se maria! Não! Por que que tinha um Golem ali, velho? Por que que tinha um Golem ali? Droga! Golem, me larga! E o ruim aqui é que as criaturas, gente, elas meio que não abandonam nunca você, velho. É bizarro isso. Aí, Dodô, salvei você, hein, parceiro. Eu preciso pegar meu loot lá. Estou com medo? Não. Só que o Golem parou ali, ó. O ideal é até a gente... Cadê o Golem? É aquela pedra ali, será? Não sei, velho. O problema é que ele parou do lado do que é o meu corpo aqui, mano. Pega tudo. Cara, quebraram toda a minha armadura, gente. Fala sério. E você, como é que tá? Vai morrer. Falou! Beleza, gente. Cara, não dá pra dar bobeira. O bicho dá dano em cima da montaria. Isso é horrível. Isso é horrível. Rivalidade, não. Nunca, jamais. Ai, caramba. Ele prende, galera. Olha que chato, velho. Vem cá, vem. Já era. Já era, né, meu amigo? Pula. Aê! Tamo se virando, gente. Tamo se virando. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Bolsinha pra nós. Boa. Não veio tudo que eu precisava, mas já deu boa. Então é o seguinte, pessoal. Eu já peguei aqui tudo que eu precisava, né? Tudo que eu... Não que eu precisava, mas tudo que eu tinha aqui. Vamos procurar metal. Partiu. T-rex nível 15. Esse aqui a gente dá conta, hein? Boa. O legal é que o T-rex normal, gente, que não é elemental nem nada, ele ainda deixa um loot bacana. Não é um loot que vem a coração e tal, mas é um loot bom, tá? E, ó, provavelmente isso aqui é um golem, né? Eu acho. Elementar o Fire Turtle. Opa! Aqui vai dar boa, hein? Boa. Isso aí. Eu vou dando dano nos dois aqui, ó. Boa. O passarinho também. Frango a passarinho hoje. Frango é de Fire também, daí eu não sei quando que ela está recebendo dano ou não, né? Boa. Vamos pra cima, gente. Vamos quebrar o pau aqui, ó. Os dois são de Fire? Ah, esse aqui é um Alpha Terror Bird, mano. Uma criatura Alpha. Já é acima, né? Mas beleza, vamos pra cima. Carbonemis, tu já eras. Bora, 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 tigrão. Aí. Peguei o coração. Ótimo. Deu um loot muito bom. E você? Ah, fácil. Vambora, vai. Já era. Já era. Dois corações corrompidos. Tá vindo coisas diferentes e boas, gente. Não vou reclamar, tá? Enfim. E aí? Já tô com cinco corações. Pra fazer uma Prime Alpha, vai dois. Então ainda tô no negativo, né? Não vai dar pra domar muita coisa. Mas ainda preciso do metal. Bora, gente. Não posso desistir. Aqui onde eu tô, sinceramente, galera, não vai ter metal, velho. Vou ter que me aproximar de uma montanha, alguma coisa assim, ó. E eu tô começando a me afastar muito de casa, gente. Na verdade, onde eu tô? Eu tô em outra ilha. Mas até aí, tudo bem. Muita hora nessa calma. Tem um drop ali. Tem um piteiro bonito. Dragonfly, galera. Uma boa, hein? Dragonfly. Nível baixo, Eternal Bronto. Bora. Eternal Bronto é a criatura mais legal que a gente pode derrotar por aqui, né? Vamos lá, Brontão. Ih, gente. Ele recebe pouco dano de fogo, hein? Ele é meio resistentão, hein? Então a gente vai ter que mordiscar ele. Cara, o tigre é bom, gente. Mas ele é fraco, tá? Olha aí. Vê o coração? Dessa vez não veio, né? Mas veio o DNA. Veio o poçãozinho aqui. Paital. Bom. Muito bom. Legal. Lesgal. Bom, eu achei metal ali, gente. Mas antes, eu quero testar um negocinho aqui com uma criatura que tenha bastante torpor. Talvez não seja aqui em cima que eu vou encontrar. E eu acho que aquilo ali em cima eu tenho certeza que é um golem. Então vamos tomar cuidado aqui, tá? Primeira coisa, vamos testar a nossa picareta de cristal que ela é linda, maravilhosa, né, gente? Ai, Deinonico, velho. Não seja de poison, tá? Deinonico normal. Ó, perfeito. Tá cheio de criatura que pode me atacar, sim. E olha aí. Nossa, que picareta top, gente. Mano! Ai, caraca, eu fiquei pesado. Olha o tanto de recurso que ela coleta, minha gente. Cara, eu tô besta aqui, velho. Eu tô besta. É muita coisa. Veio mil metais, gente, numa cacetada só. Que picareta absurda é essa, gente? Minha nossa. Cara, eu preciso dessa picareta, eu preciso do machado. Talvez seja até melhor do que criaturas pra farmar recursos, gente. Ó. A gente pode usar ela até de cima do... Não, não, não. Calma, calma. Olha isso, gente. Mano, surreal, surreal. Beleza. Peguei bastante recurso? Peguei o suficiente pra gente fazer o que a gente quer. Vou upar o dano nesse cara. E agora o nosso último objetivo, galera, é testar a Carbon Arrow. Ah, mas a Carbon Arrow não é usada aqui, né? Ela é usada no arco composto. Muito bem. Só pra confirmar uma coisa, isso aqui é um golem, não é? Vai, golem. Não, é metal mesmo. Que doideira. Pô, gente, mas eu não entendi uma parada. Como é que uma flecha dá menos torpor do que um pike do mais baratão, gente? Não faz sentido. A conta não fecha pra mim. Mas tudo bem. Sai. Opa, esse aqui é de fogo? Opa, uma criatura à altura, é? Eternal Alpha Ravager. Olha, é fortinha a criatura, gente. Pera aí que ele tá dando um sangramento que tá chatinho, hein? E aí, mano? Qual é que é? Ih, já vai pra vala, hein? Me dê dois corações que eu já fico feliz. Ele deu um coração. Tá ótimo. Ele deu até um negócio aqui. Deixa eu ver o que é. Olho de Tussoteltis Alpha. Galera, a famigerada Redwood está ali, hein? Quem sabe a gente não vai explorar no próximo vídeo. Na verdade, gente... Cara, parece que é a minha casa, mas a minha casa é aqui embaixo. Na verdade, é pra lá, ó. Interessante, interessante. Tô conhecendo o mapa, gente. Eu vou descer aqui. Muita hora nessa calma pro nosso tigre não morrer. Boa. E vambora, gente. Tem mais coisas que eu preciso fazer em casa. E é isso aí, tá? Tá lá, gente. Ó, essa flecha deu 36 mil de torpor. Mas o que eu quis dizer é que a lança, o pike que eu tenho aqui na minha mão, ele dá muito mais do que 36. Ou ele dá igual? Agora eu já não lembro, mas é equivalente. Pô, a flecha vale a pena no sentido de que você pode fazer uma trap e atirar de longe, mas o pike tá muito bom também, né? Não dá pra reclamar. Mas a flecha também é útil, se for pensar bem, né? Enfim, tem aí seus prós e contras. Vamos pra casa. Olha quem tá aqui. E tem um megalossauro grog aqui, gente. Vai tomar, né? Com certeza. Acordou tomando, né, meu filho? Deixa eu dar uma olhadinha pra trás, só pra ver se tem alguém aqui que possa nos atacar. Tô de boas. E? Fui, hein? Vamos ver como é que tá a vida dele. 8 mil. Beleza. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Agora eu já tô muito feliz. A única coisa que eu preciso farmar mais é corações de dino pra fazer a Prime Meat. Mas eu vou fazer isso em off, tá? Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Agora, qual que é o meu objetivo? E eu vou mostrar uma parada pra vocês que vai motivar a vocês deixarem um like agora, tá? Se liga. Galera, olha isso aqui. Tem uma poção que se chama 2X Bigger Potion. Que ela faz simplesmente a sua criatura dobrar de tamanho. Mas ela é bem cara, custa 100 de estimulante e 100 de DNA. E tem uma que diminui o tamanho da criatura. E, sim, é super legal isso e talvez você se pergunte, né? Mas por que eu gostaria de diminuir uma criatura? Muito simples, gente. Sei lá, eu tenho um Rex que é muito forte. Eu quero levar ele pra uma caverna. Cara, você vai ter que diminuir ele, senão ele não vai entrar. Muito legal, né? Cara, deixa as criaturas super, super, super versáteis, tá? Peguei uma cela top aqui também. Bom, sem mais enrolações, gente. Eu peguei muito, muito, muito metal. Muita coisa boa. Eu vou ter que separar isso com calma. Mas é claro, gente. Eu vou ter que colocar aqui pra derreter o metalzinho no anquilo. E vamos ver a velocidade que ele faz isso. Ele é brilhante esse anquilo, né, gente? Muito bom, anquilão. Vou aumentar a tua vida pra você não morrer aí tão cedo. Ah, e eu peguei algumas poções, velho. Deixa eu ver. XP, 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 estamina. É. E aí, mano, derreteu 100 metais? Só pra conferir, gente. Pra finalizar com o estilo, eu quero fazer aqui, então, o machado de cristal. Deixa eu ver se eu tenho tudo. Tenho, só falta o metal. E a gente vai testar ele pra ver se ele é realmente bom ou não, tá? E olha, querendo ou não, eu já posso fazer 3 alpha myth, galera. Eu posso fazer. E eu vou tentar derreter mais metal pra no próximo vídeo fazer a espada de cristal. Aí vai ficar top, hein? E, ó, eu já vou tentar no próximo vídeo, gente, quem sabe não domar uma criatura alpha, porque eu acho que a gente merece, hein? Mas, afinal de contas, o machadinho é bom, gente? Vamos ver. Será que eu consigo vir a pé até aqui? Bora, bora, bora. Foi. Ele é muito melhor do que o próprio Teresino. Teresino, né? Achei que tinha falado errado, mas eu falei certo. Mas, então, é isso, minha gente. Não esquece do seu like, tá? Espero que vocês tenham curtido. Olha como ficou a minha cara. Valeu, até a próxima aí. Fui!